Um grande abismo que nos separa, um alto monte a escalar. Em desespero olhei aos céus e o seu nome então clamei. Na noite escura sua bandade rompeu as trevas dentro de mim. Está consumado, o preço foi pago, viva a esperança, é o meu Jesus. Eu nunca vi um amor tão grande, uma graça que nunca tem fim. O Deus dos anjos deixou sua glória e por me amar se entregou. Na rua de cruz fui perdoado, o rei dos reis, filho, me fez. Meu Salvador, sou seu pra sempre, viva a esperança, é o meu Jesus. Aleluia, canto ao meu Salvador, aleluia, morte em vida transformou. Não há mais condenação, em seu nome há salvação, viva a esperança, é o meu Jesus. Suas promessas foram seladas quando o teu corpo ressuscitou. Glorioso dia, és soberano, a morte eu não temo mais. Tuas promessas foram seladas. Tuas promessas foram seladas quando o teu corpo ressuscitou. Glorioso dia, és soberano, a morte eu não temo mais. Toda vitória está em ti. Aleluia, canto ao meu Salvador, aleluia. Aleluia, a morte em vida transformou. Não há mais condenação, em seu nome há salvação, viva a esperança, é o meu Jesus. Amém. 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 Amém.